Agora eu vou ensinar pra vocês... Como... Vocês... Como vocês em... Sorteio no Drombotec tem, claro que vocês não saibam... Como algumas pessoas não sabem... No Drombotec vocês vão entrar aqui... Aqui é uma história... Sorteio... Batalha... Muitos jogadores online... Só que tem o 2... Só que tem um negócio de jogar... Gastonista com a mão forte... Treinamento... Inspiração... História... Que bom... Eu não te sorteio aqui... Quem te vê... Quem não te vê... Quem não te vê... Não tem importância... Eu já vi... Um Batalha 100... Quem não sabe o que vocês podem escolher o que eu vou fazer... Legal... Eu estou aqui... Agora eu sorteio... Eles vão embora... Não tem importância... Eu vou ajudar... Ai... Ele vai estar nos carregando... E aí... Eu vou responder... 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 Tudo bem... Eu quero responder... E sem, sem graça, sem, de boa. Agora, vou pegar um caos aqui, tô voltando. Pera aí, só uma noite aí. Vem galera, eu voltei, estamos aqui, eu voltei, vai de novo. Vamo lá, tá falando três e tal aqui, ó. A gente tá me flexando, galera. Não tem lag nenhum, tá tudo de boa. Vou ver umas quatro fabelos próximos, eu vou ver se eu não puder ver. Quatro fabelos próximos, eu vou ver se eu não puder ver. Quatro fabelos próximos. Quase! Vem galera, se eu não me engano. Morreu! E aí E aí E aí E aí E aí Mas não dá pra ver o chão. Mas não é mais forte, mas não dá um morso para sizinho. Seu irmão morso não é mau e se não por aí, mas eu vou dar o modo por nós para ti mesmo. Oh, não é irmão? E eu ando aqui E eu ando aqui o lago eu ando aqui eu ando aqui E ai não 3 4 5 5 5 6 5 5 5 e aí a larga de lheu está aqui e só não e só não e aí 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 Morreu! Epa, a mamãe do nada veio do que já deu, né? O poderzão já deu. Errou! É, né, viado? Então, beleza. Então, toma. Então, beleza. Toma. Vamos lá! Mas melhor eu vou colocar os vídeos que eu vou falar pra vocês. Pode bater a vontade, bro. Ele vem sempre em efeito. Isso é bosta. Pode bater a vontade. Pode bater a vontade. Agora o cara me sentiu a cabeça. Então... Se eu quero tentar... Está em fome. Exato. Está em fome. Não precisa de rato. Não precisa de rato. Miserável. Está em fome. Agora o com a pressão. Está? Não precisa de rato. Não precisa encontrar os estrado. Isso é uma hora. Vamos ao Crafty. Certo. Decided em masas. O que é isso? 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 O que é isso?